Hey galerinha, a Leona Nazar aqui trazendo pra vocês um vídeo novo E seguinte gente, esse vídeo aqui é pra contar como foi a vinda da Ali aqui pro Brasil Eu sei que todos esses rolê eu gravo um vlog e tal, mas tô até no vlog não gente, vai ser eu contando mesmo Então eu fiz curso de passeburra né, não sei se eu já contei pra vocês esse cursinho que eu fiz passeburra E eu não moro em São Paulo, eu moro na Baixada Santista, na Praia Grande É pertinho de São Paulo, é com 50 minutos, 1 hora Só que eu não moro em São Paulo Então, eu tenho que ir pra São Paulo e ela veio em São Paulo E aí o que que eu fiz? Dormi e esqueci de progredir o celular carregar, então eu fui com pouquíssima bateria pra gravar Então eu não gravei vlog, mas o Lucas, o Lucas gravou o vlog Então ele vai postar no canal dele, ó, aparece e tal E lá vocês vão ver, é tudo a mesma coisa gente, é tudo a mesma coisa, mas é tudo a mesma coisa gente, é tudo parecido E pra quem não tava sabendo que a Ali é vindo pro Brasil gente, é porque foi bem de repente mesmo Foi tipo, numa semana ela tava anunciando que ia vir, na outra ela tava anunciando que tava chegando, entendeu? Então foi bem... E assim gente, o show, ninguém tava sabendo que ia ter também, foi de um dia pro outro Só foi de um dia pro outro, mas eu acho que foi, tipo, era sexta-feira Aí a Rádio Mix anunciou que ia ter um show, um pocket show da Ali Funcionava assim, tipo, na segunda-feira você tinha que levar um casaco lá na Rádio Mix e trocar pelo ingresso E na terça já ia ser o show, ou seja, eles avisaram na sexta que segunda você tinha que ir lá Trocar algum casaco por ingresso, porque na terça já era o show Então muita gente nem ficou sabendo desse rolê Ainda bem, né gente, porque foi só com aquele pouquinho de gente sabendo Imagina se o mundo todo estivesse sabendo aí que ia ter um pocket show Ainda de graça, né gente Um casaco, por Deus, né Um casaco a gente arruma em qualquer canto E aí gente, foi aquele rebuceteio, né Foi aquela parada de segunda-feira vai trocar os ingressos Então na sexta-feira eu vou começar a acampar já lá na frente Gente, sério, eu vou contar essa história Fique pra vocês o que aconteceu Eu não fui trocar o ingresso, porque tipo, cada pessoa podia pegar a dor Então eu pedi pra minha amiga pegar pra mim Porque eu não sou de São Paulo Foi por Deus, pega pra mim, pelo amor de Deus E eu só fui na terça pra ver o show mesmo Então, mas assim, gente, tinha galera acampada Galera na fila Desde um dia antes de abrir as vendas Abrir as vendas não Abrir o negócio pra trocar Porque com medo de ficar sem E porque era limitado Não era todo mundo que chegasse com casaco lá e ia conseguir pegar Então o pessoal com medo já fez uma fila um dia antes Ou seja, três dias nesse corre, entendeu Foi na fila pra pegar o ingresso Depois na fila pra ver o show Gente esperando na fila Tem gente que ficou na fila e nem saiu, entendeu Então teve gente que sofreu pra caralho Eu, gente, eu falei assim, bom, vou tentar A amiga foi, ela foi cedo, não dormiu lá Ela falou assim, gente, não é possível, né Que vai precisar dormir Aí ela foi cedo, conseguiu pegar Todo mundo, todos os meus amigos conseguiam E no outro dia a gente foi pra fila cedo E assim, gente Um negócio que eu acho bacana nesses rolês Tipo, nesses shows das meninas É que é um rebuceteio Gente, por Deus Cada pessoa que eu tinha lá Tinha pelo menos duas, três aires perdidas Tinha aquele rolê Véi, muito bom Todo mundo fugindo de esse Todo mundo olhando pro canto Tinha aes de uma Muito bom Porque, tipo O nosso fandom Ele deixou de ser só um fandom Ele passou a ser um negócio melhor que o Tinder Porque todo mundo se conhece Através do fandom Cria laços e Se beijam, entendeu O auge, nega O auge Então, assim Tinha aes de todo mundo Todo mundo ali Cara, eu acho que todo mundo Que tava na fila Já trocou saliva de alguma maneira Porque um beijou o outro Que beijou o outro É um rebuceteio, gente Argonizer É rebuceteio É rebuceteio Tô falando pra vocês Então foi aquela farofa na fila Nós com os corotes Eu vou deixar uns videozinhos Que eu consegui gravar Tipo, de como foi a fila Não fui eu Ih, Jesus, olha isso Aô Ela é corna Amiga Te amo Gente, adorei ela, viu Deixa eu ver A gente ficou transformada de vinho No ano novo E vamos ficar de novo É mentira É isso É o Instagram Mentira Corta É verdade Ela põe a transvação No ano novo E fez a gente se perder Foi ela Culpa tudo dela Tava a própria parada gay Entendeu Tava todo mundo ali Com os corotes Bebendo Com bandeira A Alice tava muito acessível No quem foi Antes do show Quando ela chegou no Brasil Ela atendeu todo mundo Que foi no hotel Ela atendeu todo mundo Aí que eu correi O auge, gente Aí espalhou essa notícia Ela chegou no Brasil Atendeu todo mundo Que tava esperando Na frente do hotel Aí todo mundo Que tava esperando Na frente do hotel Contou pra todo mundo Que ela atendeu todo mundo Aí resultado Depois do show Foi todo mundo pro hotel Menina A Alice chegou lá Tinha coisa de 300 pessoas Na frente A bichinha assustou Não atendeu ninguém E já não atendeu ninguém Depois do show Porque assim 300 pessoas Por Deus Ninguém aguenta Mas ela tava super acessível Quem tentou E quem insistiu mesmo Conseguiu tirar foto com ela Quem não desistiu Quem foi desde o início Atrás Conseguiu Chegar perto Eu como sou de Eu Como foi um negócio Muito de repente Como eu não sou de lá Eu não consigo me programar Pra ir atrás De conseguir uma foto Conseguir um abraço Mas muita gente conseguiu Tô muito feliz Porque conseguiu Eu já tive minha oportunidade Mas eu vou ter mais também Porque eu não quero saber Não me contente com uma só não Eu quero várias Mas eu conheci elas No Meet Quando elas eram 4 né Quando elas eram 5 Não vi nem o show Triste minha vida Mas enfim A Alice muito fofa E muito acessível Agora vamos falar do show Bom gente Cheguei na fila Era o que? Umas 10 horas da manhã Mas tinha gente já falando Dormindo 3 dias lá Uma enrolação Acho que a gente foi entrar mesmo Pro show Umas 4 horas da tarde Que a gente foi entrar pro show Mas a gente tava curtindo Na fila A farofa Sabe A própria farofa do Feng A gente cantando Dançando Bebendo Enfim Conversando Falando das vezes Que tava na fila Enfim Todas essas paradas aí Então eu acho que Eu era umas 4 horas Umas 4 horas Aí começou a fazer a fila Pra entrar Mó briga gente Mó briga na fila Por quê? Tinha gente que chegou Mais cedo E começou a guardar lugar Então Tipo Era uma fila de 3 Cada uma dessas 3 pessoas Trouxe mais 10 Aí quem que tava na frente Foi ficando pra trás Aí gente Tava tendo O próprio UFC lá O próprio Street Fighter Tava tendo lá Tava todo mundo Querendo se pegar E gente Sapatão Aquele bicho nervoso Que a gente conhece Que é baixo e baixo Samurai no corpo Que quer sair tudo Se batendo Mas também Ainda meteu Viado Volta de briga Viado Não pode ver uma briga Que se mete Que é bater boca Sapatão Tudo nervoso Sapatão nervoso Querendo bater Então gente Foi um rebusceteio Só todo mundo brigando Por causa de lugar Na fila Ai eu cheguei primeiro Eu tô aqui desde cedo Aí o outro Mas esse tanto de gente É que eu não tava Você trouxe tudo isso De gente Mas eles não tavam Dizem Tava você Não essas 30 pessoas Mas e daí Você também trouxe 30 Trouxe 30 Mas as 30 Tão na minha frente E eu tô mais sendo Que ele E ele Aí ficou isso Mó briga Eu tava só Nem me meti Porque era muito besta Porque era cadeira Eu adoro me meter Numa briga Mas nessa nem me meti Porque era muito besta Porque era auditório Gente E era cadeira E Quando é show assim O negócio é assim Essa soldada Essa soldada Aquela Essa segurança Foi lá e Pancou ela E a gente falou De seu lugar não é aí Gente A gente achou que a Carol Fosseu ser esposa de Vi É burra do caralho Mocota pra começar o show Entramos sentado lá Tocou a Havana Ficou um tosíssimos Todo mundo lá cantando Todo mundo lá cantando Havana Enfim Todo mundo cantando Havana Cantou um monte de coisa Aí começou umas músicas Do Medim Da Melim Sei lá o que que é E Foi isso E aí anunciou o show da Ali Ela tava muito linda Juro Ela tava muito linda Ela é muito pequenininha Ela desceu no meio de todo mundo Todo mundo correu Abraçou ela e tal Subiu no palco Cantou Vamonos Todo mundo Gente Ela dançando Performou toda linda lá Aí acabou Ela falou com o pessoal Um pouquinho Cantou Low K Né Música nova e tal E Aí acabou o show Gente Foi só A gente deu Gente Mas na hora A Sapa Tô tudo nervosa Todo mundo bravo Puto Porque A gente escutou Mais Melim Do que a Ali Foi triste Foi triste Viu Porque mano Mas imagina Na hora Quando você vê Que foi só aquilo Ela cantou Beijo tchau Duas músicas O show durou Menos de 15 minutos E tinha gente esperando Três dias na fila Então é compreensível O povo ficar puto Inclusive Eu fiquei Eu não tô acreditando Eu fiquei todo mundo sentando Não me recuso Sai daqui Gente Ela vai voltar Não é possível Não é possível Gente Menos de 15 minutos de show Mas ela tava linda Maravilhosa Foi um pocket show Mas eu acho que é um Mini pocket show Não Um mini Mini pocket show Acho que agora Fica bem Porque gente Ela não cantou nem perfect Cara Se ela tivesse cantando perfect Três músicas Pra mim tava bom Mas tinha que ter perfect Que era a minha favorita Dela Não fui só pra isso Era a que eu mais queria ouvir E ela não cantou Então eu fui embora Muito triste Por não ter cantado perfect Mas ela tava muito linda Fendo cantando com ela Cantando mais alto Que ela ainda Porque no Brasil Ele é foda Enfim E foi muito lindo Os 15 minutos Foi muito lindo mesmo Mas assim Pra mim Pelo menos Não deu nem tempo De se emocionar Porque quando eu fui Começar a chorar Gente Ela saiu do palco Foi embora Não deu nem tempo Gente Não deu tempo Ninguém acreditou A hora que ela saiu do palco A gente esperou uns 5 minutos Pra ela voltar Aí a hora que começou a cair A ficha Que ela não ia voltar Que já acabou Gente Sério Aí chegou a moça Eu sei que foi curtinho Mas vamos tirar uma foto Não Não vamos não Foi muito bom Gente É que a gente não esperava A gente foi um pouco de surpresa A gente achou que essa é um pouquinho maior Mas foi muito bom O curtinho que teve Já deu pra aproveitar Já deu pra viar E já deu pra gente ficar feliz Entendeu Então é isso aí Se tivesse a gente ficava de novo Tinha um monte de gente falando Nunca mais Nunca mais nada Porque se vim de novo Falar que é 5 minutos A gente tava na fila Uma semana antes Gente Pelo amor de Deus A gente é tudo trouxa Já aceitando Mas foi muito bom Eu deixei os videozinhos aqui pra vocês Eu vou deixar algumas fotos e tal Pra vocês verem como que foi Esse rebuceteio da Ali Beleza? Você foi Me conta você Você viu a Ali Enquanto ela tava no Brasil Você foi no show Você me encontrou Encontrei muito de vocês Like Foi muito gostoso Deixa aqui nos comentários Deixa aqui o que você achou Deixa aqui Se você não foi Se você queria ter ido Comenta aqui Que eu vou estar ali nos comentários E respondendo Já Deixa o like Compartilha o vídeo Posta um trechinho do vídeo No seu Instagram Seu Twitter E me marca que eu vou repostar Já é Meu Instagram Meu Twitter É Alan Nazário Segue lá Então é isso Até a próxima E aí